Olá, estamos aqui novamente com a nossa conversa sobre espiritualidade e hoje Dona Cigana Esmeralda vai falar e nós vamos fazer as nossas considerações, nós vamos conversar sobre o que ela está nos dizendo porque hoje ela pede para que nós estejamos sempre preparados para tudo, para tudo gente, estejamos preparados é por isso que eles vêm até a nós para nos preparar para as coisas que vão acontecer conosco tanto pessoalmente, cada indivíduo, como no coletivo, nós sabemos tantas coisas e vamos ouvindo, vamos fazendo as nossas considerações e vamos seguindo Então, Cigana Esmeralda, vamos ouvir? Aí depois a gente volta aqui e conversa Façam sempre o que tem vontade de fazer Acreditem no que vocês estão fazendo Acreditem no bem que estão fazendo Mesmo que vocês sejam obrigados a fazer Porque é o trabalho de vocês É o trabalho de cada um de vocês É o ganha-pão de cada um de vocês Mas acreditem que vocês estão fazendo um bem enorme Vocês Estão fazendo um bem muito grande Para as pessoas que necessitam De carinho Que necessitam De atenção Que necessitam de amor De saúde De paz Essas Essas Que estão nos ouvindo Agora Que estão nos assistindo Agora E muitas outras Que vão Nos ouvir depois Vão nos assistir Depois Vocês precisam acreditar verdadeiramente No bem que estão fazendo E parar de achar que estão só trabalhando Só ganhando O fruto do trabalho de vocês Verdadeiramente Verdadeiramente Estão fazendo um bem Que só vão saber Depois Vocês ganham e perdem Porque muitas vezes Tudo bem que vocês ganham Acabam perdendo Em discussões Em palavras Em palavras Que não deveriam ser ditas Em pensamentos Que não deveriam ter Em ações Que não deveriam Fazer Deveriam continuar A trabalhar E acreditar Naquilo que estão fazendo Verdadeiramente Ganhem Os seus bônus E os mantenham Acreditem No bem Que estão fazendo Coloquem a energia De cada um de vocês No bem Que estão fazendo Todo o trabalho Cada vez Que abrem Na porta Cada vez Que dão Um sorriso Tendo alguém Chamando alguém Cada vez Que uma pessoa Necessita De uma palavra Amiga São muitas As pessoas São muitas As pessoas Que agradecem Por não termos Fechado A casa E termos Ficado Em casa Como a maioria Das pessoas Ficaram E não Ficamos Não Porque Queríamos Obstruir As leis Mas sim Porque queríamos Ajudar E intuímos Os médios A ficarem Não só Por necessidade Mas intuímos A ficarem Pela necessidade Pela necessidade Das pessoas Fé Fé Amor Amor Caridade Vocês Vocês precisam Precisam Não acreditar Mais Todos Precisam Não acreditar Mais Acreditar Na intuição De cada um De vocês Acreditar Verdadeiramente No amor Do Cristo No amor De Maria Santíssima Acreditar Verdadeiramente Deus é amor E nada Pode ficar fora Deste amor Absolutamente Nada Portanto Acreditem No amor De Deus E façam Tudo Para que Tudo esteja No amor De Deus Não adianta Ouvir-me As palavras Ouvirem As palavras Das entidades Que aqui Trabalham Ou que trabalham Em qualquer outro lugar Porque as vezes Vocês vão Em outros lugares Há pessoas Que vão Não adianta Procurarem 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 E não Fazerem O que eles Estão falando O que nós Estamos dizendo Querer ouvir O que vocês Querem ouvir Não funciona Vocês precisam Ouvir O que precisam Ouvir E seguirem Aquilo que Precisa ser Seguido Fazerem Fazerem o que é Necessário Para que se Mudem Reforma Íntima Se faz Necessário Olhar Olhar no espelho Saber o que está Fazendo De errado Se faz Necessário Não adianta Você acreditar Só naquilo Que você Quer acreditar Fazer Somente O que você Acha Que você Deve O que é Verdadeiro Para você Você tem Que ver O que é Verdade E o que é Necessário Para um Conjunto Para todos Para todos Nós Fazemos o que é Bom para o clã Não o que é Bom para a Esmeralda Mas sim O que é Bom para o clã No qual a Esmeralda Está O que for bom Para todos É o que nós Vamos fazer Se for bom Só para mim Não pode ser feito Porque será bom Só para mim Os outros Vão ficar Tristes Não vai adiantar Não vai servir Para ninguém Só para mim Então não é bom Mas o que servir Para todos Isso Será bom Então aprendam Aprendam A se satisfazer A ficar feliz Com o sorriso De todos Da maioria Aprendam A estender as mãos Fiquem felizes De fazer Outras pessoas Felizes Esse Trabalho árduo Que vocês Acham que estão Fazendo aqui Encarnados Quando desencarnam O trabalho Triplica A única diferença É que não temos O peso Este peso Carnal O peso De ficar Juntando De querer Uma casa Cada vez maior Querer mais Carros As viagens Astrais São mais fáceis Então Não precisamos Juntar dinheiro Para fazer viagens Mas temos Outros pesos O peso Da consciência Um outro peso De querer ajudar Cada vez mais Pessoas Mais espíritos Queremos Cada vez mais Estar próximos A Jesus E a Maria Santíssima Queremos Sempre Sempre Ajudar Aos encarnados Queremos Queremos Sempre Fazer parte De uma Família E queremos Sempre Juntar Cada vez Mais Pessoas Para fazer Parte Da nossa Família Queremos Tirar Todos os Espíritos Das Sombras Dos Umbrais Queremos Sempre Ver Todas Felizes Crescendo Estando Junto Na Jornada Na Caminhada Que nos Leva ao Amor De Deus Estejam Todos Unidos Unidos Não tenham Medo De nada Que pode Vir Acontecer Estejam Sim Preparados Todos Informamos A todos O que vai Acontecer É para que Vocês se Preparem Se falamos Do que pode Vir Todos nós Informamos Há muito Tempo Tudo o que pode Acontecer Todas as Doenças Todos os Os fatos Que virão Que todo mundo Fica assombrado Está no apocalipse Já está Há muito Tempo Na bíblia Já tem Todos os Relatos São tantos Espíritos São tantos Livros Já escritos Que vem Relatando Tudo o que vai Acontecer São tantos Médiuns Que já Passaram Já disseram De tudo o que Pode Acontecer Se preparem Não precisa Ter medo Precisa Se preparar Precisa Se precaver Vamos Nos fortalecendo Cada dia Mais Cada encarnado Se preparem Preparem Sua família Preparem Seus amigos Tenham Pessoas Pessoas Próximas A vocês Preparadas Se una Se una Pessoas Que se preparem Se fortaleçam Tenham Pessoas Ao seu lado Fortalecidas No amor No amor No amor No amor No amor De Maria Santíssima Estudem Se preparem Não tenham medo Se munizem Se preparem Sejam fortes Para isso Para isso Fazemos Fazemos todas Todas as cerimônias Ensinamos Todos os rituais Para isso Trazemos Tudo o que Podemos Para que vocês Sejam fortes Para que vocês Tenham imunidade Para que vocês Aprendam A se imunizarem A se alimentarem Bem A estarem Preparados A prepararem Seus filhos A prepararem Sua família Não estamos aqui Para que vocês Tenham medo Ou se apavorem Estamos aqui Para que vocês Sejam fortes E se unam A nós Porque nós Não abandonamos Ninguém Estaremos Sempre juntos Para isso Estamos Preparando A todos Portanto Sejam unidos Se unam A nós Que estaremos Sempre Com vocês Sempre Todos nós Portanto É só Se prepararem Fechem os olhos Citam a nossa presença Vocês vão nos escutar Se tamparem os ouvidos Vocês vão nos sentir E se nós Não dissermos nada Ainda assim Estaremos com vocês Sempre 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 Salve Jesus Salve Maria Santíssima Gratíssima Então Ouvindo a Cigana Esmeralda Nesse dia Que eu achei Que ela estava falando Para as pessoas Que trabalhavam aqui dentro Foi meio que direcionado Mas ficou para todas as pessoas Mas um pouquinho direcionado Para as pessoas que trabalham aqui No Templo Espiritual Maria Santíssima Mas o que ela disse Serve para todos nós Que trabalhamos em todo e qualquer lugar Que vai lidar com as pessoas Com pessoas diferentes Então Vamos lá Fazer a nossa Eu fui escrevendo aqui Gente Então O que nós precisamos manter Precisamos manter os nossos bônus Porque nós ganhamos E o que ela fala Em seguida a gente perde os bônus Por quê? Porque a gente acaba de fazer um trabalho espiritual A gente sai na rua E já começa a falar mal de alguém A gente acaba de ganhar bônus Fazer uma caridade E em seguida a gente vira E começa a resmungar A extingar outra pessoa Então A gente vai perdendo Tudo que a gente ganha A gente vai perdendo nesse desequilíbrio Não é que a gente consiga ficar totalmente santificado É difícil, né gente? Mas a gente tem que ajudar mais E prejudicar menos Essa deve ser a nossa conta Para que nós possamos realmente Quando desencarnarmos Temos bônus espirituais Verdadeiros Onde quer que a gente vá Né? Então Nós temos que acreditar No bem que fazemos também Né? Como Um sorriso Né? Uma palavra amiga Um olhar carinhoso Podem fazer o bem enorme A alguém Né? Às vezes até a gente mesmo Né? Quantas vezes você está mal-humorado Aí alguém passa e brinca e fala Oi, bom dia Boa tarde Muda Né? Eu me sinto envergonhada Se eu estou de mal-humor E uma pessoa passa por mim Quantas vezes as pessoas de rua mesmo Oi, bom dia Nossa, com tanta alegria Aí eu falo Nossa, né? Eu com esse mal-humor E eu tenho onde morar Eu tenho que comer Eu trabalho Tenho A minha família está bem Então Né? Aí eu fico meio envergonhada Então já muda o meu humor E já começa a mudar o meu humor Ali, dali mesmo, né? Quero fazer parte daquele sorriso Daquele bom dia É muito gostoso Né? E aí Ela diz também, né? Como o templo não fechou suas portas, né? Pela ação dos espíritos, né? Muitas pessoas se beneficiaram com eles, né? E não foi para... O que ela diz? Que eles nos intuíram a não fechar Não foi para que nós fôssemos contra as leis materiais Mas sim Ficamos com as portas abertas Por amor Por fé Por caridade, né? Então Porque é muito ruim E muito difícil Nós Essa briga que fica Entre aspas Entre o bem e o mal Porque As notícias que vêm São desencontradas Pode ou não pode Querem ou não querem Abre ou não abre Fecha ou não fecha Serve ou não serve É uma confusão Fora do comum Que as pessoas fazem Por política Por maldade Tem pessoas que são más o suficiente Para pegar toda e qualquer informação E fazê-la totalmente o inverso E deixar dúvidas na cabeça das pessoas Se você for procurar Você tem que entender bem o que você está procurando E não se deixar enganar Porque as pessoas mudam as palavras Mudam a entonação Muda tudo Então Então Hoje em dia está difícil Saber o que serve O que não serve O que dá para ser feito O que não dá Então estudem bastante Tenham fé E garantam A intuição de vocês Para vocês entenderem Quando vocês olharem Não, tem uma coisa errada aí Vamos lá Então Ela fala várias vezes Para acreditarmos Verdadeiramente No amor de Deus Em nossa intuição E nas palavras dos espíritos de luz Para que possamos seguir O caminho Da luz Então Nós temos que Nos conhecer E fazer sempre Reforma íntima Para a gente se conhecer A gente precisa Conhecer os nossos defeitos E conhecendo os nossos defeitos A gente tem que Melhorar isso Não é uma tarefa muito fácil É bem difícil Olhar bem dentro dos nossos olhos No espelho E começar a dar As diretrizes Do que nós precisamos melhorar Não é fácil Então E o que é bom Para o coletivo Será bom Para todos Então Ela dá o exemplo Dela dentro do clã O que é bom Para ela É bom para ela Mas o que é bom Para o clã A deixa mais feliz É bom Para o coletivo É bom para todos Então ela fica mais feliz Com isso Então É um exemplo A ser seguido Né gente Então Aprendamos a ficar felizes Felizes Com a felicidade Dos outros Estendamos as mãos Para os nossos semelhantes Sempre É o conselho Que ela dá Para as pessoas Né No plano espiritual O nosso trabalho Aí ela comentando No plano espiritual O nosso trabalho Aumenta A diferença está Que não temos O peso do corpo Então eles A gente Né Aqui está encarnado O espírito Tem o corpo Mas quando a gente Volta para o plano espiritual O corpo fica Assim como Tudo Fica Né Aí o que ela fala Mas temos Toda a nossa consciência Né Toda a consciência De vidas passadas Toda a consciência Do que deve E não deve ser feito E aí ela fala E queremos sempre ajudar Aí fica com essa necessidade De querer sempre Ajudar a todos Todos que elas puderem Né E querem sempre Sempre estar No caminho do Cristo No caminho de Deus Então Esse se torna Um outro Tipo de peso Um peso mais leve Mas um peso consciente Do que deve E não deve ser feito Né Então ela nos diz Para estarmos preparados Também Estarmos sempre preparados Aliás Esse é o título Né Estejamos sempre preparados Para tudo Né Não tenhamos medo Mas sim Estejamos atentos Ela fala Para que nós Estejamos atentos Fala de uma maneira Muito simples Né Que Gente Tudo sempre esteve escrito Na Bíblia Né Há mais de dois mil anos A Bíblia fala Sobre os acontecimentos Né Do Apocalipse Né Dentro de E mais Vários médios Em todos esses milênios Né Vários médios É Já Vieram Já deixaram Nessas psicografias Né Várias mensagens Sobre o que pode E não pode acontecer Sobre Tudo Tudo que nós Precisamos aprender Para nos fortalecer Para passarmos por todos Os tipos de problemas Né E nos ensinar Todos os tipos de rituais Todos os tipos de fortalecimento Todos os tipos de sugestões Para a saúde Para o bem-estar Para a moral Para os bons costumes Enfim Para todo tipo de problema Nós estamos É Trabalhando Para vencer Sempre E elas Ela Da Ela Eles Todos eles Enfim Todos os espíritos Ciganos No caso falando aqui Outro dia falei Do doutor Adolfo Adolfo Schultz Doutor Bezerra de Menezes Todos eles falam Gente Do amor Né Do amor Que não pode Da caridade Da fé Que não pode sair Não pode estar fora Dos nossos pensamentos Da nossa mente Do nosso trabalho diário Né Então Ela fala Para que nós Nos unamos Ao plano espiritual De luz Porque eles Nunca irão nos abandonar Isso é uma coisa Muito verdadeira Já vi vários poemas É Não consigo me lembrar Total agora Mas Já vi poemas Que as pessoas falam Olha É Ah Que Deus não estava me ouvindo Que Jesus não estava me ouvindo E eu estava chorando Não E Você não Ele não sentiu Jesus por perto Não Ele não sentiu Jesus por perto Porque Jesus estava Carregando Às vezes Jesus Está conosco Nos braços E a gente não sabe Não tem ideia Do que está acontecendo Poderia Às vezes As coisas poderiam ser Muito piores Né E eles estão ali Controlando Toda Toda a energia negativa E às vezes A gente é incapaz De dizer muito obrigado De fazer uma oração De gratidão E só Só Choramos E só Bravejamos E dizemos Coisas ruins Não Não gente Vamos fazer Como que ela pediu Nos unamos Ao plano espiritual De luz Vamos fazer isso Para que nós possamos Verdadeiramente Estarmos junto Com o Cristo Junto com esses espíritos Para fazermos Um mundo Melhor Né E aí Para finalizar Ela fala Se nós fecharmos Os olhos Nós vamos Os sentir Se nós Tamparmos Os nossos ouvidos Ainda assim Nós vamos Ouvi-los Né E A todos eles E assim E por que Por que mesmo Que nós Porque assim Mesmo que nós Não consigamos Sentí-los Perto da gente Mesmo assim Fechando os olhos Não sentimos nada Não ouvimos nada Tampamos o ouvido Também não ouvimos nada Nem sentimos nada E mesmo que eles Não falem nada Para a gente Nada Ainda assim E a gente Não consiga sentir Nada Ainda assim Eles estão Conosco E eles Estarão Conosco Para sempre Mesmo que nós Não consigamos Ouvi-los Não consigamos Sentí-los Ainda assim Eles estão Conosco Mesmo dentro Da nossa Pequenez E da nossa Falta De desenvolvimento A nossa falta De fé Nossa falta De carinho Ainda assim Eles tentam Nos ajudar Estão conosco Para sempre Principalmente Gente Porque Deus Está 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 conosco Então Nós não estamos Sozinhos Nunca Então Mesmo que nós Não consigamos Sentí-los Ouvi-los Eles estão Conosco Guardemos isso Dentro do nosso coração E Tenham Tenham Força Fé Conquistem O anjo da guarda De vocês Para que vocês Possam escutar Possam Sentí-los E nunca Se sintam Sozinhos E nunca 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 Tirem a vida De ninguém Ou Mesmo A sua Porque você É um ser Muito importante Muito importante A sua vida Vale Muito Então Fique atento Sempre mesmo A tudo E esteja preparado Para sempre Para tudo Salve Jesus Salve Maria Santíssima Não esqueçam De comentar Não se esqueçam De dar o seu like Não se esqueçam De se inscrever Se inscrevam Coloquem ali No sininho Para que você Quando a gente Entrar Você já Escute Ó Chamada Vamos lá Vamos lá Na nossa conversa Sobre espiritualidade E sejam sempre Todos bem-vindos Salve Jesus Salve Maria Santíssima Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto